Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu fiz para conseguir o troféu anti com cuidado Que é o libertar um posto avançado sem nenhum alarme ser ativado Então bora lá Foi o meu primeiro posto avançado a ser libertado Muito importante aqui é marcar todos os inimigos Para saber a posição deles, se eles vão te ver, alguma coisa nesse sentido Aí você marca com a câmera todos eles, tomando cuidado para não ser visto Aí marca, costuma alguns ficarem escondidos Então é bom dar uma olhada de vários ângulos diferentes Se eu estiver andando ali, mostrar a barrinha que eles estão te vendo Você abaixa, esconde Se você tiver uma visão boa também do alarme Você pode destruir e também funciona Então é bom dar uma olhada de vários ângulos diferentes Como o inimigo está marcado, você vê ele pelas paredes ali Aí na medida que ele chega, você tem um tempo de mirar E acertar Aí o outro ali de cima viu que o inimigo morreu E ele vai chegar no lugar aqui para ver o que está acontecendo É bom você sair do lugar que você está Costuma fazer alguns comentários até engraçado Ele viu ali que o cara morreu Você também pode pegar o corpo deles e esconder Vou jogar em algum buraco se estiver perto Vou jogar atrás aqui que tem barranho aqui E aí fica mais escondido Sempre tomando muito cuidado Para nenhum inimigo te ver O nosso objetivo aqui é ser Não visto Observar se não tem mais nenhum outro inimigo escondido Deixa eu chamar por todos já O alarme está ali E se eu quisesse Eu podia destruí-lo Ou então chegar perto dele e desativar Dependendo do posto avançado Quando você tiver um rifle lá de precisão Você pode Se tiver uma visão boa Já pode Mirar no Nos alarmes e destruí-los E se eu fico tranquilo Eu desarmi na mão mesmo Só que fazendo isso Dando tiro No alarme Os inimigos vão ficar Sob alerta Igual agora Aí pode dificultar um pouco A sua Caminhada pelo Pelo posto Como eles estavam mais Para o lado de cá Eu mudei O lugar que eu estava Para poder tentar Acertar outros Os inimigos vão ficar O que é isso? 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 O que é isso?